E aí galera, tudo certo? Iremos agora para a nossa segunda aula de eletrodinâmica. E abordaremos o assunto, a primeira lei de Ohms. Já vimos na nossa primeira aula que ia a relação da quantidade de carga que passa em determinado tempo. Mas por que vai ter um fluxo de elétron passando em determinado fio? Devido à diferença de potencial criado. Então, só passa a corrente elétrica se tiver diferença de potencial. A nossa primeira lei de Ohms é definida pela seguinte relação. U é igual a R vezes I. Onde U é a DDP criada no fio. É a diferença de potencial. R é a resistência desse fio. A resistência à passagem de corrente. E I é a nossa corrente. Lembrando, quanto maior a resistência, mais resiste aquele fio à passagem de elétron. Quanto maior a resistência, menor a corrente. E quanto menor a resistência, maior a corrente. Toda vez que falarmos que o condutor é ohmico, quer dizer que essa resistência tem um valor constante. E sabemos que toda vez que utilizamos um material elétrico, um aparelho elétrico, ele esquenta. Por quê? Porque o elétron, ao passar pelo fio, ele se choca com os átomos, produzindo um cabo sem watts. Isso é o efeito Joule. É quando essa corrente elétrica libera energia na forma de calor. E a quantidade de energia liberada por tempo é a potência. Potência é definida como a relação de energia sobre o tempo. Quando essa energia é em Joule e o tempo é segundo, a nossa unidade de potência é em watts. Mas existe um sistema usual, onde quando o tempo é dado em horas, essa energia é dada em quilowatts hora. O que é quilowatts hora? É o valor da energia quando o tempo for dado em horas. E definiremos potência para o nosso assunto de eletrodinâmica, onde potência é igual a U vezes I, Pui, ou potência I vezes U, Piu. Tudo bem? E lembrar, quanto maior a resistência no fio, menor a passagem de corrente. Se menor a passagem de corrente, menor a potência. Se a resistência é menor, passa mais corrente, passa mais energia, maior a potência. Menor a resistência, maior a corrente, maior a potência. Como já definimos as relações da lei de Ohms, tanto de U igual a RI como potência U vezes I, iremos agora fazer as questões. Nossa primeira, um resistor de 100 Ohms é percorrido por uma corrente elétrica de 20 mA. A DDP entre os terminais do resistor em volts é igual a... Temos que U é igual a R vezes I. U é a DDP, R é a resistência e I é a corrente. A DDP é em volts. A resistência do material é o Ohms e I é a corrente, que é em ampere. U não é igual a R, que é 100, vezes I, cobrou de mili, 20 miliampere, que é 10⁻³. Vai ficar 100 vezes 20 vezes 10⁻³. U é igual a 100 vezes 20, vezes 10⁻³, cobrou três casas do 10⁻³. U é 2 volts, letra A. Já na nossa próxima questão, um resistor único, quando submetido a um DDP de 40 volts, é atravessado por uma corrente elétrica de intensidade de 20 ampere. Quando a corrente com a travessa for igual a 4 ampere, a DDP em volts nos seus terminais será, como é um resistor único, a resistência constante. Vou ter aqui, inicialmente, ele de resistência R. Apliquei uma DDP, U, de 40 volts, e passo uma corrente de 20 ampere. U não é igual a R, vezes I, cobrou de U, U é 40, vou achar R, I é 20. Passando e dividindo, 40 sobre 20 dá 2 ohms. E agora vou usar esse mesmo resistor de 2 ohms, só que agora vai passar uma corrente I de 4 ampere. E ele quer saber essa nova DDP, U não é igual a R, vezes I, U igual a R, que é 2, e é 4, que vai dar 8 volts, letra A. Uma placa presa a um aparelho elétrico indica, supondo que seja ligada corretamente, o valor da corrente que eu atravessa e o valor da energia elétrica que consome por hora será, respectivamente, toda vez que aparecer uma parede. E esse parênteses quer dizer que isso é a potência nominal. É o valor da potência que foi testado usando a DDP, 120 volts. E o que a questão está querendo? Que é a corrente. Eu sei que P é U, vezes I, com a potência, watts, é a unidade de potência. A potência é de 840 watts. A DDP é de 120 volts. P é igual a U, vezes I, 840 é igual a U, 120 vezes I. E passa dividindo, que é I, 840 sobre 120 vai dar 7 ampere. Só que a questão também que é a energia elétrica. Potência é a relação sempre de energia sobre o tempo. Lembrar, para o Enem, essa fórmula aqui vai ser sempre utilizada, sempre cai, potência e energia sobre o tempo. O tempo é para uma hora. E a potência é 840. 840, vou fazer aqui no cantinho. 840 é igual a energia no tempo, uma hora. Faço que os credo, qual é a energia de 840 watts, hora. Só que eu quero em quilowatts, hora. Então, vou correr três casas, vai ficar 0,84, porque quilo é 10 a mais 3 quilowatts, hora. Esse é o valor da energia consumida. Letra C. E vamos nessa. Já na próxima, um aquecedor doméstico tem uma potência de 1.000 watts, quando ligado a tomada de 220 volts efetivo. Se esse mesmo aquecedor for ligado a uma tomada com 110 volts efetivos, a potência do aparelho será de, inicialmente, esse aquecedor, a potência de 1.000 watts e a DDP é de 220 volts. Só que ele quer saber qual a potência quando ligado a 110 volts. O que fica constante? O que fica constante é a resistência. Vamos achar a resistência do primeiro. P é o Vz. Olha só. E o U igual a R. Vou ter que achar primeiro. Aqui tem o U, tem a potência e acho o I. Para jogar aqui e achar U. Tudo bem? Mas existe mais duas formas de potência, se vocês quiserem lembrar, que dá para fazer mais rápido. Onde potência é R I² ou potência é U² sobre R. Como eu quero achar a resistência, eu vou resolver por essa aqui. Não tem problema não lembrar dessas duas, só dessa relação. Só que algumas vezes eu vou ter que fazer duas contas. Quero fazer só uma, então vou usar essa aqui porque eu quero achar a resistência. A potência é 1.000. Vou fazer por P. É U² sobre R. U é 220². E vou achar R. Passo com os credo. 1.000R. E 220 vezes 220 dá 48.400. R passa dividindo, vai ficar 48.400 sobre 1.000. Simplifico os zeros. Então, essa resistência vai dar de 48,4. Potência, pela mesma forma, U² sobre R. E ele quer saber agora a nova potência dele. Então, a potência vai ficar U², 110² sobre R. Potência é igual a 110², da 2.100, sobre 48,4. Quer dizer que a potência vai dar 250. E nessa próxima, a especificação de chuveiro elétrico são 220 volts, 4.400 watts. Se esse chuveiro for ligado a uma rede de 110 volts, ele dispara uma potência de... Temos aqui a nossa potência nominal de 4.400, quando a DDP é 220 volts. P é U² sobre R. Vamos achar resistência. A potência de 4.400, o U é 220. Vai ficar potência 4.400 igual a 220² sobre R. Na outra questão, eu fui fazendo conta. Olha o que eu vou fazer nessa, que vai ficar muito melhor. Vai ficar 4.400R igual a 220². Quem é R é 220², não vou fazer essa conta, porque eu vou precisar jogar a substituir na outra, sobre 4.400. Achamos o valor de R. Ele quer saber a nova potência, tendo U, 110. P é U² sobre R. Esse U agora é 110 volts. Olha como vai ficar bem melhor. P vai ficar 110² sobre R, que é 220² sobre 4.400. O que eu faço? Mantenho a primeira, 110², e multiplico pelo inverso da segunda. Não está o quadrado? Eu vou te encher isso aqui. 110² é 110 vezes 110 vezes 4.400 sobre... Vai ficar 4.400. 220² é 220 vezes 220. E posso simplificar o 220 por 110, corto, vai dar 2. Corto, corto, vai dar 2. Vai ficar a potência igual a 4.400 sobre... 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4.400 sobre 4. Dividindo, essa potência vai dar 1.100 watts, letra B. Poderia ter feito conta? Poderia. Mas algumas vezes, prova do Enem que é muito grande, é melhor se deixar dessa forma e apenas simplificar no final. Tudo bem? Então, a residência permanece ligada durante duas horas em ferro elétrico com a especificação 1.440 watts, 120 volts, e duas lâmpadas comuns com a especificação 60 watts, 120 volts. Se a tensão eficaz na rede se mantiver a constante igual a 120 volts, a corrente que passa no fusível e a energia elétrica consumida valem respectivamente. Então, tem um ferro e duas lâmpadas. No caso do ferro, a potência é 1.440 watts e a ddp é 120 volts. Pio opõe, P não é igual a 1 vezes I, P é 1.440 igual a 120 vezes I. Passamos dividindo e I vai ficar 1.440 dividido por 120, que vai dar 12, 12 amperes. Já na lâmpada, a potência de uma lâmpada é 60, U é 120. P é U vezes I, a potência é 60, U é 120. Quero achar aí, passo dividindo. Então, quem é I? 60 sobre 120, simplificando 6 por 12 dá 1.5. Só que são duas lâmpadas. Então, tem um ferro de 12 amperes e duas lâmpadas de 1.5 amperes mais 1.5 amperes. Somando tudo, 13 amperes. Só pode ser a letra C ou a D. Falta agora achar o quê? A energia consumida em duas horas. Posso somar as potências. Como a DDP é a mesma, vai ficar 60 mais 60 mais 1.440. Todo mundo em watts. Vai ficar 1.560 watts. Potência na energia sobre o tempo. Vai ficar 1.560 igual a energia sobre o tempo vezes 2. Multiplicando, vai dar quanto esse valor? Vai dar 3.120 watts. Watts hora. Só que eu quero em quilowatts. Corro três casas, porque quilo é 1.000. É 3,12 vezes 10³ watts hora. Isso é o quilo. 3,12 quilowatts hora. Só pode ser a letra C. E vamos nessa, né? E vamos que vamos. No último mês, paguei 80 reais pelo consumo de 200 kWh de energia elétrica. Para calcular o gasto específico com chuveiro elétrico de 3.000 watts de potência, supondo o uso diário de 30 minutos durante 30 dias, A despesa, a quantização do chuveiro foi de potência na energia sobre o tempo, 30 minutos, só que em hora. 30 minutos é 0,5 horas, meia hora. Durante 30 dias vezes 30, quer dizer que foram 15 horas de consumo. A potência de 3.000 watts, a energia e o tempo é 15. Faço com os créditos. Então, qual o valor da energia? 3.000 vezes 15 dá 45.000 watts. Só cliquei em watts hora. Vou fazer o seguinte. Corro três casas, vai ficar 45 vezes a terceira. Vai ficar 45.000 watts hora. Só que aqui, com o consumo de 200 kWh, pagou 80.000. Então, 45 vai ser quanto? Basta fazer uma regra de 3. Essa é a relação. A questão nos dá que com 200 kWh, pagou 80 reais. Quanto vai ser pagar com 45 kWh? Com 45 kWh, vai pagar x. Faço com os créditos. Vai ficar 200x igual a 80 vezes 45. Estou com preguiça e não quero fazer conta. Então, vamos explicar a partir de agora. Agora, x vai ficar 80 vezes 45 sobre 200. Corto um zero. Posso simplificar por 4. Tanto o 8 como o 20. Vai ficar x igual a 8 por 4. 2 vezes 45 sobre 20 por 4 dá 5. 45 por 5 dá 9. 9 vezes 2, 18 reais. Letra D. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Se gostou, aguarde as próximas aulas. Compartilhe o vídeo e se inscreve no canal. Um forte abraço! E assim finalizamos o vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.